Música Saudações a todos os concurseiros da área de serviço social, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa Vamos falar de algumas dicas para a prova discursiva Em primeiríssimo lugar, não se faz uma prova de concurso, principalmente se for uma prova discursiva, sem conteúdo Por que eu estou falando isso? Porque geralmente as provas discursivas são de áreas muito específicas Então exige-se que o concurseiro, que o aluno, que o candidato, ele tenha o domínio da sua área Romão, mas a minha área é muito ampla, como é que eu vou ter o domínio de tudo que vai ser falado, de tudo que pode ser cobrado na minha prova? É muito simples, você tem um conteúdo programático e dentro daquele conteúdo programático Com certeza você sabe aqueles assuntos que são mais cobrados, principalmente porque se você estiver atento Você baixou provas anteriores e deu uma olhadinha nesses conteúdos Então foque neles, porque isso vai te dar subsídio para responder as questões objetivas E também para responder, para fazer uma boa prova discursiva Então ter conteúdo, isso é o mais importante Com relação à estrutura, as provas discursivas, elas são indubitavelmente provas dissertativas argumentativas Ou seja, você vai ter que defender um ponto de vista com relação ao estudo de caso que está sendo cobrado ali Então, primeiro, você vai apresentar a situação problema Depois, você vai mostrar como resolver essa situação problema E por último, dizer por que aquela sua maneira de resolver essa situação problema é a mais importante É a melhor de todas Lembrando que nessa estrutura vai ter o que? Introdução, onde você apresenta todo o problema Desenvolvimento, onde você apresenta como se resolver esse problema E conclusão, no lugar, é o lugar onde você vai colocar que aquela maneira que você apresentou Para resolver o problema é a melhor de todas Então, introdução, desenvolvimento e conclusão Eu passei recentemente por uma seleção de mestrado Que a nota mais alta era da redação E tinha passado por uma seleção antes e havia ficado reprovado E anos mais tarde eu descobri por que eu tinha ficado reprovado nessa seleção de mestrado E é outro ponto importante que você deve considerar Lá na primeira, na que eu não obtive êxito Eu fiquei reprovado porque eu fui fazer uma argumentação complexa demais Então você deve lembrar que quando for fazer a prova discursiva Seja o mais claro, o mais simples, o mais objetivo que você puder Ah, Romão, mas isso aí não vai cair no lugar comum não? Talvez quem vai corrigir sua prova discursiva Queira justamente essa solução simples Essa argumentação clara e precisa Então seja o mais objetivo, o mais simples que você puder Isso com relação à resolução do problema Isso também com relação à linguagem que você irá utilizar Lembre-se de usar a linguagem clara Mas uma linguagem 100% correta Por isso a parte gramatical da língua portuguesa também é muito importante É 50-50 A tua argumentação, a tua coerência, a tua clareza, a tua coesão é importante Mas a correção gramatical também é importante Imagine você quando você pega um texto que tem uma série de erros de língua portuguesa Não fica chato, não fica feio Então cuidado com isso A argumentação clara, precisa, limpa E o português o mais correto que você puder fazer Isso garantirá uma nota altíssima E para você ter consciência disso que eu estou te dizendo Se você baixar, vamos pegar como exemplo Vamos fugir um pouquinho do concurso Pegar como exemplo o Enem Se você pegar as notas mais altas E você ler, você vai ver que a argumentação é extremamente simples A ponto de você se perguntar Como é que o cara tirou nota mil com a argumentação simples dessa? É porque quem corrige a prova Quer exatamente simplicidade, clareza, precisão Então fiquem tranquilos que vai dar certo A exemplo dessa história de precisão Mário Sérgio Cortella disse que uma empresa de creme dental Estava com um problema Só para você ter ideia do quanto a simplicidade é importante Uma empresa estava com um problema Uma empresa de creme dental Que algumas embalagens estavam indo vazias para o consumidor E aí veio um engenheiro E sugeriu uma balança de alta precisão Para que toda a embalagem fosse pesada Para ver se estava com o peso correto E colocou lá Então imagina, milhares de embalagens teriam que passar E serem pesadas por essa balança Três meses depois O engenheiro voltou lá para ver se a invenção dele estava dando certo E percebeu que nenhuma embalagem mais foi sem o creme dental E aí ele foi para a linha de produção Para ver se a balança realmente funcionava Quando chegou na linha de produção Ele se surpreendeu porque A balança estava desligada Ele disse, mas se a balança está desligada Como é que todas as embalagens estão indo com o conteúdo Com o tubinho Aí o funcionário foi esclarecer para ele A gente comprou um ventilador de 30 reais Colocou aqui E quando a embalagem passava Que não tinha o tubinho Ela voava Foi a maneira que a gente resolveu o problema Quer dizer, por que eu estou falando isso? Em estudo de caso Procurem sempre a solução mais simples A solução mais viável E não se esqueçam de distribuir essa solução simples Viável em introdução, desenvolvimento e conclusão Introdução você apresenta o problema No desenvolvimento você mostra como resolver esse problema E na conclusão você diz por que essa tua solução é a melhor de todas Seguindo esse caminho, com certeza será nota alta Não se esqueçam de clareza Coesão, que é a parte que liga as ideias E coerência Além de uma argumentação forte, potente Que só o que vai te dar isso é você ter pleno conhecimento da sua área Boa sorte a todos Boa prova E qualquer dúvida O meu Instagram é RomãoJRCursos Beleza? Forte abraço Procurem mais